ó, rei da areia e deus da raça contra os reis do cagafogo que recebe a bola o passe vem quebrado, caique passa, pinga, pintinho recebe no pingue-pong o passe vem quebrado de novo, o passe vem quebrado, olha aí, chacataca caique, Igor na cortada, pega pintinho, no peito do Igor, caique robertinho, pintinho, robertinho pinga venenoso, robertinho saia no pingue-pong caique, Igor, caique passa na terceira bola brincando, robertinho e pintinho, Igor caique, a gente não joga caique, era para juventude estar ganhando o jogo mas os quarentão estão, olha aí, olha aí, quase era o ace, pega pintinho olha aí, robertinho no pingue-pong, Igor, caique, robertinho pega no fundo o passe vem quebrado, vem de graça, passa, pega Igor, caique, vem de segunda pintinho no pingue-pong, olha aí, o pintinho está pelando, o pintinho está pelando caique devolve, robertinho, trabalha, bora, trabalha, corta, olha aí, olha seu estilo de ombro, olha aí, aproveita, olha o veneno robertinho, pintinho, o passe vem quebrado e a rede não joga canela seca, Ibrahimovic no saque, depois de dois ralis ele e o Igor Bandeira, dois reis do cagafogo, um ace de Kaique Canela Seca e Ibrahimovic a bola volta de graça para fora Kaique Canela Seca e Ibrahimovic no saque pintinho, robertinho, pintinho de peixinho, pega aí, agora o contra-ataque robertinho dá, não dá mais, a rede não joga pintinho, está empatado Kaique Canela Seca e Ibrahimovic em vantagem, pega um ace cansaram, 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 cansaram Kaique fez um ace agora há pouco